Fala aí meus queridos, aqui é o João, tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês de Blocks Fluids, tá ligado? Um vídeoão daquele jeito que vocês sempre curtem, sempre gostam, sempre tão aqui né mano, fortalecendo aí né, a família E mano, o negócio é o seguinte velho, tô aqui iniciando mais um vídeozão pra vocês, já queria falar que o vídeo tá sem edição Meu editor teve um problema com o computador, mas logo logo estará tudo certo, tudo em breve E mano, o que que tá, oxi Oxi Ô meu filho, deixa eu mandar aliado pra tu Vem pra cá ô, ô filho da pinga O sub vai morrer no fogo Não vale a pena ir pra lá não meu querido, deixa ele, deixa ele vir pra cá Isso, agora ele voltou lá pra dentro Aí a gente vem aqui, não Aí aqui já tá bom Bom, mas o que que tá rolando mano, é o seguinte Ontem eu postei um vídeo aí né, sobre a Game Pass e tal, explicando sobre algumas coisas, falando sobre outras E mano, muitos de vocês né, me questionaram um assunto É que tipo assim mano, eu meio que achava que não tinha muito a ver comigo e depois eu comecei a pensar e eu acredito que sim Porque vocês foram pra lá devido a minha pessoa, a minha causa E mano, muitos de vocês se perguntaram tipo, velho Cadê a Laura? O que aconteceu com a Laura? Onde tá a Laura? Bom, pra quem não sabe a Laura é minha namorada, ela também tem um canal de blocos frutos aqui E mano, basicamente, pra quem não sabe, a Laura, ela tava postando vídeo diariamente de blocos E ela tava tipo, mano, tava sobrecarregada com algumas coisas da faculdade Porque era prova, entrega de alguns trabalhos, algumas coisas Porque ela entrou de férias agora semana passada Ela tava dando um relax né, porque tipo assim mano, ela quer voltar e fazer as coisas E mano, antes de terminar essa história, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é ir lá pra conta dela Bom, eu já tô aqui na conta da Laura e mano, eu sei que muitos de vocês vão perguntar Mas João, como você tem acesso a conta da Laura? Mano, basicamente aí né, o pai aqui, ele tem o dom Qual que é o dom? Eu tenho a conta da Laura salva aqui, porque as vezes ela tem problema de colocar robux E eu acabo que coloco pra ela aqui na minha conta Tem uma conta dela que eu já deixei salva sem ela saber Então mano, a gente alopra mesmo e é isso aí Mas hoje eu não vou fazer nada de mal Podem ficar tranquilos tá, não precisam se preocupar Bom, o meu intuito aqui, eu vim conversar com vocês, tá bom? Vamos ter uma conversinha Bom, o que que tá acontecendo? Muitos de vocês começaram a me perguntar, né? Referente a Laurinha, o porquê dela sumiu, o que que aconteceu com ela Se tava tudo bem e tal E mano, foram muitas pessoas e eu fiquei feliz Porque eu vejo o carinho que vocês tem pela Laura O tanto que vocês pedem pra que ela volte, pra que ela apareça por aqui novamente Até porque também é uma pessoa que mano, eu gosto de ter por perto É muito divertido, o jeito que a Laurinha vê o Bloxfruits E como eu tava explicando pra vocês Ela tava numa semana muito ocupada Acabou que muita coisa acabou sobrecarregando Eu não sei se ela vai fazer um vídeo explicando sobre isso e tal Mas como muitos de vocês estavam perguntando E eu sei que muitos de vocês queriam uma resposta Eu decidi vir aqui, né? Enquanto isso eu tô aqui na conta dela Vou dar uma ajudada nela, né? Vou dar essa roupadinha aqui por enquanto, né? Mas o que que tá rolando, mano? É o seguinte Como eu disse pra vocês Ela teve esse pequeno... Essa pequena... Não, é pequena não Porque a Laura, ela faz faculdade Então tipo assim, acaba que a faculdade Ela tá terminando a faculdade Então tipo assim, mano É prioridade extrema pra ela Ela tá tipo assim, nos últimos seis meses, tá ligado? Daqui a um tempo a Laura vai se formar E mano, é muito importante Que tipo assim, ela realmente faz as coisas direito e tal Então ela anda se dedicando bastante à faculdade E isso acaba deixando com que os vídeos fiquem um pouco de lado E mano, pra quem não sabe Quando você tá no último ano de faculdade Você faz um trabalho que chama TCC Trabalho de conclusão de curso Basicamente todas as faculdades Eu não vou dizer 100% Mas eu sei que tem algumas que não Você tem que fazer esse trabalho de conclusão de curso Pra você concluir o seu curso, né? Que no caso o curso faculdade Então mano, é... Você começa desde o primeiro Tipo assim, demora um ano pra fazer esse trabalho É um trabalho extremamente difícil É cheio de coisas e tudo Mano, é um... É um negócio que dá trabalho Então isso acaba consumindo um pouco do tempo dela Mas ela disse que por vocês Que por tudo ela vai tentar conciliar isso tudo Ela só não sabe exatamente qual dia vai ser a volta da Laurinha Então ó, se inscrevam no canal dela Que eu vou deixar aí na descrição Ativem as notificações Porque no dia que ela voltar Mano, você tem que tá com a notificação ativa Você tem que tá lá ciente que a Laurinha vai voltar E... Cara, ficar ligadinho Porque mano, ó... Ela até upou um pouco Eu acho que quando ela gravou o vídeo Ela tava 1.100, mano Não sei Ela já tá 1.137 Ela tá upando Ela tá jogando sim É... Só que é que nem tipo assim Quando ela pega e fala Vou gravar Ela precisa fazer alguma coisa, entendeu? Então, o tempo meio que acabou consumindo isso tudo aí, né? Então, não... Acaba que tipo assim, né? É daquele jeito É... Infelizmente Infelizmente ou felizmente, né? São coisas da vida As pessoas tem ocupações E tem seus objetivos A Laurinha tem o dela E... É isso, mano Eu achava que eu tinha que dar essa explicação pra vocês Até porque vocês queriam saber o real motivo E por isso eu estou aqui dando minha cara a tapa Dizendo o porquê De tudo isso que está acontecendo E, mano Ela tá level já 139 Eu queria ver se nesses 10 minutos Porque eu comprei aqui um bônus em XP de 25, né, mano? Porque eu não sou besta, né? Um bônus em XP não mata ninguém Então, mano Se eu conseguisse, tipo assim Pelo menos pegar uns 11.160 pra ela Já seria... God demais, né, mano? Pensou? Deixar a Laurinha já bala Tipo Isso acaba meio que ajudando Porque, tipo assim A Laurinha, às vezes Tipo assim Se sente Ela... Ela quer sempre parecer mais forte nos vídeos Então, às vezes, ela fica ocupando E, às vezes, não dá tempo E, mano... Vocês veem A maioria do pessoal, às vezes, aí, mano Passa de um vídeo pra outro Não pra nada Fica vários tempos, né? Como eu tava fazendo um tempo atrás Fica, às vezes, vários tempos Vário... Vário tempo Muito tempo com... O mesmo level Não... Não... Não passa daquilo E, mano A Laurinha Tá aí, velho Daqui a pouco ela tá 1525, mano Bota a fé, velho Que negócio mais doido, né, mano? E, velho Ela tá dando mais dano que... Eu... Agora, eu não sei se é o estilo de luta Que é... Um cocô Agora, eu não sei se é a maestria dela Que tá mais alta no estilo de luta, né? Tipo, ela tá com o estilo de luta Mais de 483 Eu não sei se é ela que tá mais dano que tá doidona Eu não sei se é o capacete que aumenta tanto assim O dano dela Mas, mano, tá da hora Tá dando pra upar bem tranquilão, mano É... Fazia tempo que eu não upava, né? Até porque minha conta já tá máxima Já faz, ó Uma cota Então, agora é só aproveitar Ela já até apertou o diabo nas duas pernas, mano Isso é bom Isso é bom Ela tá matando bem rápido 20 levels em 9 minutos, mano Não sei se isso rola, hein? Ó, é que nem eu falei A gente vai tentar Tá, a gente vai tentar aqui o máximo Pra correr como se... Tipo... Mano, tô doidão, tá ligado? Tá, deixa eu pegar mais um Mano, isso aqui aumenta muito o dano, velho Ah, vai 1.142 Ó, melhorou Melhorou Um paz cada vez Ao infinito e avante, meu brother Ok, tudo certo Só nos ataques doidos Só nos ataques doidos Ah, mano, tá safe, velho Ela, tipo assim, mano, com logue Não tem caô, tá ligado? E ainda ela tá com um estilo de luta que, tipo O Black Lag V2, né, mano Então, nossa, tá dando uma Nostalgia, velho, eu lembro quando eu tava Aqui, upando Como um jovem pequeno padawan Tentando realizar o meu sonho Aí, em busca de Upações Mano, coisa doida Coisa maluca O que eu tô falando? Eles não sabem que sou eu Ha, 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 ha Ah, ha, ha, você acha que é a Laura? Pois bem Não é a Laura É o João Laura É uma fusão Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Vamos, dale Toma, toma, toma Deixa eu ver, acho que o maluco mandou aliado Aí, ó Aceitei Rapaz, é o Merge Ih, rapaz Mano, deu o maluco longe, mano Só deu a voadora no coco dele O bicho foi lá pra Eita, lasqueira Nossa, sim É moleza, hein Pegar o bicho pro último hit, mano É moleza, hein Se fosse assim pra sempre Tava bom Cara, legal seria o pão Mano, eu vou gastar tudo no No corpo a corpo dela Não, não A Laurinha vai ser das bicuda doida, mano Pior que se ela quiser ir raid Corpo a corpo Pra ela é o pior, mano Porque Quando você tá level baixo assim, mano Você toma muito dano, velho Então, tipo assim, né Daquele jeito Compensa você ficar atacando de longe com a sua fruta Ó, será que já tá dando mais Um milhão Um milhão Mil e quatrocentos de dano Nossa, mano Nem vai dar Zero ponto seis de dano a mais Vamos lá Tá, já derrotamos mais um Mais tria Quatro, oito, cinco O XP tá entrante Mano, falta cinco minutos pro negócio acabar Vai, Junzinho Corre Nossa, tá dando mil quatrocentos agora Isso é dano, hein, velho Dano O negócio é danoso Laurinha Laurinha pronta pro crime, filho Pô, mesmo assim, mano Será que você já upeu um bocado pra ela, mano Baita pra um presente Nossa, ela vai pegar vinte milhões de money Oxi O bichão tá maluco Mais um que já foi fora da lista É, eu não vou conseguir Acho que bater os onze É, os mil cento e Cento e sessenta Mano, é muita coisa É muita coisa Acho que o dobro de XP Não vai tancar a tela, não Não, pelo menos aí A gente já fez a nossa boa ação Tá ligado? Já tô de consciência mais Livre, leve e solta Vai Onze e quarenta e sete Queita, mano Aí eu tô lascado Pera, vou pegar mais aqui Tá doido? Ixi Ixi Pegar mais missão Bom, eu acho que pelo menos Eu consigo fazer essa missão Mais umas seis vezes É, umas seis vezes É, por aí Se pá, né Porque acho que nem isso Eu vou conseguir Só que Opa O maluco tá deixando Meadinha aqui pra mim Só agradece Nossa, tinha um cara ali dentro, mano Eita Ah, é É do Tid Não é Não é Não é CC, não É uma Tem um maluco, velho Ai, ai, mano Onze e quarenta e nove Não, já vai ser Já vai ser uma quantidade De level legal, mano Pelo menos aí No próximo vídeo dela Ela já vai trazer ela Tipo, bem mais upadinha Bem mais zica Porque, né Agora a Laura tá dando Bicudão de mil quatrocentos de dano Mas o dobro de XP Já se voar E eu queria que o dobro de XP Fosse infinito Mas não é E, mano Eu acho que é uma das coisas Que eles mais ganham Porque, mano Pra ficar toda hora ali Se tivesse ainda Como comprar É Tipo, uma ficha Pra girar lá, mano Nossa Ainda ia vender mais ainda Porque o quanto Que o povo Desesperado Por uma frutinha Não tá escrito Nem acredito Deixa eu ver Deixa eu ver Um minuto e vinte e oito Ui Aí Não, não foi pra Cento e cinquenta e dois Não, mano Mil cento e cinquenta e dois Caramba É É Só tristeza Só tristeza No MyCore Bom Pelo menos aí Tá acabando Cinquenta e nove segundos Se eu fizer mais uma vez Tá ótimo Mas eu não sei se dá tempo De fazer mais uma Vai, vai, vai Toma 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 Vamos, 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 vamos Ah, não vai dar tempo, mano O cara me abandonou, foi atrás do Sia Espera 8 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Pronto Cadê o Sia? Nossa, tá ali, mano Vou nele também Ó, 1.152, tá bom Eu falei que eu ia tentar 1.160 pra ela, mano A gente conseguiu Menos 8, 8 a menos Tá bom, tá bom Tá ótimo Tá ótimo Não é que é o negócio mesmo, véi Calma Não Só toma, receba Ai Cara, não sei por que tiraram o barco, mano Nossa, aí é triste, véi Tá Vamos lá Aí Ó Pera Ah, ganhei o chapéu do chupa Ih Ah, não dá pra equipar Bom, Laurinha Tá aí, ó Tá Nossa, os cara Nossa, vai me matar por causa do barco, mano Mas tá aí, velho Tá dito Tá explicado Espero que tenha entendido Se gostou, meu parceiro Deixa aquele like, Laurinha Aí, ó Tá upado PT mais um level 1.153 De coração Espero que tenham gostado Gostou Deixa aquele like, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau